Em cinco minutos a gente começa a votar. A número regimental declara aberta a quinta sessão extraordinária da comissão de redação da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença das deputadas, com muito prazer, Laura Serrano, Beatriz Fergueira, muita honra tê-las aqui do nosso lado. Leitura da ata. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada, e solicita a sua subscrição. Se os nobres deputados estiveram de acordo, dispensa a leitura. Pois não. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres. Dia de redação final. Segunda parte. Hora do dia. Passa a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre oposições sujeitas e apressantes do plenário. Eu consulto as nobres deputadas e gostariam de relatar algumas das... Se não, avoco as relatorias e suspendo a reunião, aguardando a chegada das... das proposições que estão em plenário ainda, mas creio que em poucos minutos estaremos de volta. Está suspensa, presidente de reunião. Eu consulto as nobre colega, Laura Serrano. Diz-se queira relatar. Está à vontade. Então, existe um projeto de lei aqui. O que é de minha autoria, eu não posso relatar. Ele está da Laura Serrano. Pode ser? Obrigado. Chegando lá, eu... Então, todos, exceto o de minha autoria, eu próprio seria o relator. Vamos lá. Projeto de lei nº 2.731, de 2015, Instituto de Sistema Estadual de Luta contra o Câncer da Pele. Autor, deputado Inácio Franco. Projeto de lei nº 3.132, de 2016, determina a fixação de placa informativa com o número do telefone do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado da outras providências. Autor, deputado Doraldino Júnior. Projeto de lei nº 4.334, de 2017. Autoriza o Poder Executivo, adora o município de Vazante, o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco. Projeto de lei nº 4.764, de 2017. Autoriza o Poder Executivo, adora o município de Vofinópolis, o imóvel que especifica. Autor, deputado Elim Tarquinio. Projeto de lei nº 4.966, de 2018. Institui, no âmbito do Estado, o janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. Autor, deputado Leandro Genaro. Projeto de lei nº 5.476, de 2018. Altero o artigo 4º da lei nº 20.846, de 6 de agosto de 2013. Que institui a política estadual para a população em situação de rua. Autoria, Comissão de Direitos Humanos. Projeto de lei nº 350, de 2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização gratuita de teste de reflexo vermelho. Teste do olhinho em crianças recém-nascidas nos Estados. Autor, deputado Gustavo Valadares. Projeto de lei nº 503, de 2019. Autoriza o Poder Executivo, adora o município de Cássia. O imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Projeto de lei nº 1244, de 2019. Dispõe sobre a criação do cadastro estadual de protetores e liquidadores de animais do Estado. Autor, deputado Oswaldo Lopes. Projeto de lei nº 2.149, de 2020. Instituto de Serviço e Denúncia de Violência contra a Mulher. Denominado, chame a Frida. Autor, deputado Marquinhos Lemos. Projeto de lei nº 2.209, de 2020. Altera a lei nº 20.922, de 2013. Que dispõe sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Para instituir o uso de aviação agrícola. Nas diretrizes políticas governamentais de combate em incêndios florestais. Autor, deputado Gil Pereira. Projeto de lei nº 2.825, de 2021. Altera o parágrafo único do artigo 1º da lei nº 23.792, de 13 de janeiro de 2021. Que autoriza o poder executivo adora o município de Leopoldino, imóvel que especifica. Autor, deputado Betinho Duarte. A seguir vou ler o seguinte projeto de minha autoria, mas que votarei depois com a relatoria da deputada Laura. Projeto de lei nº 2.953, de 2021. Autoriza o poder executivo adora o município de Barão de Colcais. O imóvel que especifica. Autoria, deputado Virgílio Guimarães. Projeto de lei nº 3.263, de 2021. Instituto índice. Produto interno verde, Minas Gerais. PIV, MG. E da outras providências. Autoria, deputado Augustinho Patroso. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Projeto de lei nº 2.407, de 2015. Declaro de utilidade pública da Associação Alegria de Conselho do Município de Inhapim. Autoria, deputada Rosângela Reis. Projeto de lei nº 1.648, de 2020. Declaro de utilidade pública. O Conselho Comunitário de Pitombeiras. Conselho do Município de Urucuia. Autoria, deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei nº 2.074, de 2020. Declaro de utilidade pública a Associação Cantinho dos Idosos do Paraíso. Conselho do Município de Santana do Paraíso. Autoria, deputada Rosângela Reis. Projeto de lei nº 2.745, de 2021. Declaro de utilidade pública a Associação União Rural de Pedro Leopoldo. Conselho do Município de Pedro Leopoldo. Autoria, deputado José Guilherme. Projeto de lei nº 3.293, de 2021. Declaro de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência Social de Mateus Leme. Conselho do Município de Mateus Leme. Autoria, deputado Gustavo Aradares. Projeto de lei nº 3.320, de 2021. Declaro de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado de Poço. Conselho do Município de Espinosa. Autoria, deputado Tateu Martins Leite. Do intuito de fazer uma votação em Globo, consulto-se o deputado e deputada, se pretende destacar algum projeto ou votação em separado. Não, não. De acordo. Poderia votar em Globo por tipo? Pode. Exceto o meu e os outros possam votar em Globo, inclusive os que dispensam o plenário, junto. Então, para evitar dúvida, vamos lá. Votação em Globo dos projetos votados em segundo turno. Em discussão, a redação final. O parecer é pela aprovação nos termos votados em plenário. Senhor deputado, deputado que concorde, permanece em seus lugares. Aprovado. Votação agora, a presidência do deputado Ulisses para a relatoria da deputada Laura Serrano. Com a presidência do deputado Ulisses. Indago a deputada Laura Serrano, se está em condição de emitir o parecer. Sim, presidente, o meu parecer contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Obrigado, deputado. Para discutir, nenhum deputado inscrito encerra a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Passa a presidência novamente ao nobre deputado Virgílio. Obrigado, deputado Ulisses Gomes. Agora, a votação em globo da segunda fase da ordem do dia, que dispensa apreciação. Consulto ao deputado Ulisses, deputada Laura, se pretende destacar alguma, para votação em separado. Então, fazendo a votação em globo, meus pareceres contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em votação, senhor deputado e senhora deputada, que concordam com o parecer, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Aprovado os projetos. Bom, passamos, então, à terceira fase. Aqui não há nada sobre a mesa, portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a presente reunião. Obrigada. 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 Obrigada.